Por enquanto, se a gente for analisar os nossos focinhos, eles não tem muita, nada demais, bem, eles são dois focinhos comuns, não tem muita, embora eu tenha acrescentado a tinta aqui, ó, pra dar esse efeito um pouquinho mais 3D, não tem nada demais nesses focinhos, eles estão, digamos assim, eles estão normais. Então agora são esses toques que a gente vai dar que vão fazer a diferença no nosso focinho, tá? São esses detalhes que vão fazer com que o nosso focinho se destaque, literalmente se destaque na pintura, porque assim, o focinho, ele, se tu for parar pra pensar, ele é uma parte muito importante na pintura, né? Vou tirar essa parte aqui. Assim como os olhos, os olhos, claro, vocês sabem que eu tenho, né, cuidado muito grande com os olhos, porque eu acho que é onde tá toda a alma da pintura. Mas o focinho, a boca, quando tá aberta, a língua, geralmente, olhos focinho, boca, são que vão dar aquela personalidade pra aquarela. Quando a pessoa olhar pra aquela aquarela, vai dizer, gente, é o fulano, porque, né, é o que tu tem ali pra trabalhar, pra deixar parecido com aquele bichinho. Então eu sempre tenho muito cuidado também no focinho, tá? Então o que eu vou fazer aqui é, esse focinho aqui, ele começa a escurecer embaixo. Então eu não vou nem aplicar água, porque ainda tá úmido. Eu vou aplicar aqui, essa cor aqui. E agora a gente faz aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é esfumar. Cuida pro pincel não tá muito carregado com água. Também não precisa colocar tanta tinta de cara, se a gente achar que precisa mais, a gente acrescenta mais depois em outra camada. Por isso que é tão importante usar um papel bom, porque papel bom recebe bem mais uma camada de tinta. Aqui eu coloquei um pouquinho de azul, porque a minha referência tem aqui em cima, ó, um toque de azul. Esse aqui é o segredo da aquarela, é dar sempre essa suavizada. Na minha opinião, esse é um dos segredos da aquarela. Vou colocar mais aqui em cima, aqui também tem, ó. E agora um detalhe bem importante. Na pintura do focinho, não só do focinho. Eu tô falando do focinho especificamente, porque a gente, além de tá pintando no focinho, tapete sem aquarela é o meu trabalho, né? Mas, de forma geral, quando a gente vai pintar um elemento, tá? Um objeto, um elemento, qualquer coisa, que a gente for pintar, e que é, digamos assim, um buraco, como um focinho, tá? É uma fossa. Ao redor, a gente também vai ter que fazer um trabalho. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mistura de um marrom. Se tu tiver sépia, pode ser sépia. Misturado um pouquinho com esse azul aqui. E eu vou acrescentar na bordinha. Aqui, onde começa a escurecer, eu também vou acrescentar um pouco, ó. Por quê? Porque quando a gente começa a chegar perto do buraquinho, ele começa a já ficar mais escurecido, ó. A gente vem aqui com o bicião úmido e passa ao redor, porque a gente quer uma coisa bem suave. Lembrando que aqui a gente quer a nossa região, mas o nosso reflexo, tá faltando as palavras hoje. A gente quer, então, a gente vai passar o pincel aqui pra deixar bem clarinho. Eu coloquei um pouquinho de azul, porque aqui na minha referência tem um pouquinho de azul. Aqui embaixo também tá muito claro aqui, ó. Eu não coloquei tinta. Então, o que eu vou fazer? Vou amedecer essa região aqui. E vou colocar um pouco desse azul aqui. E vou deixar secar. Vamos ver o que mais que eu posso fazer até eu voltar pra ele. Ele tem aqui um pouquinho de marrom também. Aqui. Depois eu vou voltar pra colocar mais. Agora, tá? A partir de agora, o que tu vai fazer é observar bem a tua referência, tá? Tudo que eu tô colocando aqui, todos os detalhes que eu tô colocando, a foto que tá me dando. Eu não tô inventando, tá? Então, observa bem a tua referência, porque a tua referência vai te dizer o que tu precisa fazer. É só observar. Parece difícil a parte da observação, mas não é a parte mais fácil, inclusive. Observar é muito fácil. A gente só precisa ter prática. Então, a gente analisa bem onde é que tem cor, onde é que não tem. Por enquanto, é isso. Vamos pro nosso preto. Vou trocar aqui o meu papel, que já tá todo molhado. Uma dica que eu te dou, acho que eu nunca dei essa dica antes. Mas é que eu também nunca tinha usado. Então, como é que eu vou dar uma dica sem saber, né? Eu gosto muito, ultimamente, tenho usado uma toalhinha de papel. Não, uma toalhinha de tecido do meu lado. Porque eu uso esse pincel aqui, que é grosso, ó. Razoavelmente grosso, porque eu faço. Então, se tiver um paninho do lado, a gente vai tirando. Não troca tanto de papel. Então, eu tô gostando de deixar uma toalhinha, a minha foi lavada agora, em cima da mesa. Porque é melhor, eu acho, do que ficar molhando muito papel. Então, eu uso os dois. Olha, esse papel aqui tá encharcado, ó. E tem mais um aqui, tá? Eu usei só nesses dois aqui. Eu já usei duas folhas de papel. Tá encharcado. Vou pra terceira. Vou usar muito mais ainda. O que eu vou fazer no nosso focinho agora? Ups, pati em vocês, desculpa. Eu vou usar mais uma camada aqui, desse meu escuro aqui, com o meu pincel. E agora, eu tenho quase certeza, mas na aquarela, nem sempre a gente consegue ter certeza de tudo. Eu vou fazer mais uma aplicação, porque o meu focinho não tá escuro o suficiente. Então, eu vou prestar atenção na hora de retirar e deixar a parte clara. Mas agora, eu vou acrescentar tinta uniformemente, tá? Cuida aí se teu focinho não tá molhado. Vocês olhando aí de cima tá tudo preto, né? E vocês tão tirando e se desesperando. Meu Deus, mulher, deixou tudo aquela parte antes ali com reflexo e fez todo mundo na trabalheira e agora tirou tudo. Mas não, na hora de retirar aqui, vai ficar bem mais fácil de retirar, como eu já deixei antes, tá? Então, é importante ir camada, subcamada, como se não tivesse, como se não houvesse amanhã. Depois, a gente nunca sabe quantas camadas a gente vai precisar fazer. Então, faz como se fosse a última, mas pode ser que eu tenho que acrescentar mais. Ó, onde tem claridade aqui no meu focinho, eu vou retirar. Como o meu focinho, ele tem aquelas pintinhas brancas, eu posso até, ó, vocês conseguem ver que eu tô limpando o tempo todo, eu posso até ir dando batidinhas pra não ficar uma coisa muito, muito marcada. Então, ó, onde tem claridade, eu vou retirar. Ficou muito marcada. Aqui, ó, tem bem claras, mas aqui tá claro já. O que mais? Aqui embaixo é bem claro, aqui embaixo tem um reflexo bem forte. Aqui vai aqui. Aqui. E agora, aqui no meio também tem uma claridade bem grande. Aqui, ó. E aqui. Agora, o que eu vou fazer é um risquinho bem aqui no meio, ó. Porque ao lado, isso aqui é da profundidade. O nariz, ele tem um cortezinho, ó, né, no meio. Então, como ele é um cortezinho, ele é fundinho. Então, nesse cortezinho tem um pequeno reflexo nesse focinho aqui, que é essa linha branca, tá? Então, tu vai precisar ficar trabalhando ela over and over, porque quando ela tá molhada, a tinta vai ir pra aquele lugar. Aqui eu também tenho um risquinho aqui, ó. E aqui eu também tenho um reflexo assim aqui, tá? Aqui em cima, bem no limite, vou trocar até de pincel. Aqui em cima, bem no limite, eu também tenho, ó. Eu faço uma retirada aqui, fazendo lifting, aqui já tá mais seco. Então, tem que ter bastante cuidado, porque tu vai conceder o pote e retira tudo que tu colocou. Eu vou tirando aqui, ó. Pra deixar essa marca. E aí, esses detalhes são a diferença. Não é só um focinho preto. Tem várias cores aqui. Olha quantas cores eu adicionei num focinho preto. Tem bastante luz. Esse aqui eu vou até aqui, até aqui embaixo. Por isso que é importante, esse tipo de detalhe, quando eu comecei a pintar em aquarela, eu não via, tá? Essa linha branca aqui em cima, na maioria das vezes tem. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. Mas se eu posso encurtar isso pra ti, eu vou te ajudar. Na minha época, quando eu comecei a pintar, honestamente, tinha uma pessoa, e até hoje continua tendo essa pessoa, que pinta pete sem aquarela. Se eu não me engano, ela é americana. O nome dela é Rebecca Rhodes, ou Rhodes. Eu não sei como é pronunciar o sobrenome dela, eu acho que é Rhodes. E ela tinha alguns, alguns tutoriais na internet. E eu não tinha, ela não foi ela quem me ensinou isso aqui, tá? Isso aqui eu fui aprendendo aos poucos, sozinha. Mas ela era a minha única referência. Não tinha, e não tem muita gente que ensina a pintar pets em aquarela. Então, eu, por muito tempo, eu fui meio sozinha. Fui descobrindo sozinha. Então, se eu posso te dizer onde ir, eu vou te ajudar. Esse, esse aqui, ó. Principalmente esse, esse branquinho aqui, que eu tô colocando aqui agora, faz toda a diferença. Tem muita gente que acrescenta outra cor, tá? Que pega uma, por exemplo, uma guache e faz. Pode, entendeu? Eu não gosto muito dessa coisa de dizer, ah, mas não pode, mas daí não é aquarela. Pode tudo que tu quiser. Se for, ó, eu tenho um pelo aqui, ou um pedacinho do meu cabelo, porque cabelo na minha cabeça é o que não falta, né, gente? Eu não tenho, não, eu não tenho um cachorro em casa, mas tem eu. Aqui, tirei. Ó, a luta, pronto. Eu não sou, não gosto de ficar ditando. Não pode, pode, não pode. Se tu quiser usar outra, outra tinta, outro material, vai fundo, faz. Vai ser a mesma coisa. Ao invés de retirar, como eu tô fazendo aqui, tu vai acrescentar. Vai fundo. Eu conheço muita gente que pinta assim. Eu prefiro diferente. Eu prefiro pintar só com aquarela. Dá pra fazer, dá pra usar. Outra coisa que eu gosto de fazer, não tá aqui agora, vou tentar pegar, é usar meu lápis, meu lápis branco de aquarela, tá? Eu não costumo adicionar detalhes com outra, com outra, outra tinta, com outro material. Eu uso só aquarela. E eu tenho uma caixa de lápis dessa marca aqui, que de vez em quando eu uso. Não é sempre. Mas nesse caso aqui, por exemplo, eu não gosto de adicionar pontinho por pontinho. Mas se eu acho que não tá suficiente, como eu fiz aqui, eu posso usar, é aquarela, continua sendo aquarela. Eu não tenho problema, tá? De, ai meu Deus, usou outra técnica com aquarela. Tem gente que tem. Ai, aquarela é aquarela. Não é misturada. Aí tu não pode chamar de aquarela. Tem que chamar de técnica mista. Eu não sou fresca assim, tá? Mas eu não gosto de usar. É uma coisa minha. Sempre fiz assim, sempre deu certo. Mas se tu quiser usar um lápis, outra tinta, vai fundo, meu querido. Vai fundo, minha querida. Porque o negócio é tu gostar do teu resultado. Então, ó, dá pra usar aqui pra acrescentar umas detalhes. Isso aqui é aquarela também, isso aqui é lápis. Seja feliz, tá? O nosso focinho preto tá quase, quase pronto. Eu acrescentaria só mais alguns detalhes pra ele ficar bem imperfeitinho. Aqui, por exemplo, ó, ele tá claro demais. Colocaria mais aqui. Aqui em cima, eu sinto que falta um pouco mais aqui, ó, subindo. Claro que esse aqui não é o nosso foco, né? Eu já falei. Mas, né? Se eu fosse pintar ele inteiro agora, eu provavelmente já ia começar a ir pra essa parte aqui de fora e já ia começar a ir pra pelagem. Aqui também tem um pouco mais de preto que eu não acrescentei. Ó, aqui, ó. Ele fecha aqui em cima e eu não vejei. O que mais? Aqui em cima também, ó. Assim. E o nosso focinho preto tá quase pronto, tá? Eu ainda vou descobrir mais alguma coisa que eu vou querer acrescentar aqui. Mas aqui a gente já consegue ver muito, muito mais de um focinho do que quando eu comecei a pintar. A gente consegue ver aqui, ó, onde bate luz. Aqui embaixo, geralmente, é mais claro. Tá? A gente consegue ver as partes escuras onde tem sombra bem escuro. Então, pra mim, esse focinho já começou a ganhar cara de focinho. Ui, tá sacudindo, né? Meu tripé tá encostando na minha mesa. Tá sacudindo. Desculpa. assim. Aqui em cima sobe um pouco. Aqui. E, por enquanto, é isso aqui. Agora eu vou passar pro outro pra terminar o outro. E aí, depois, quando eu voltar, esse aqui já vai ter secado. E aí, vai estar bem mais seco. Aí eu consigo adicionar mais alguma coisinha que eu consigo, que eu consigo ver, que já consigo ver que precisa. Eu já consigo ver que tem algumas coisas que eu deixei de fora aqui. Mas vou esperar secar pra não fazer muita, muita bagunça aqui. tá? E vamos pro nosso segundo focinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nesse rosa aqui um pouco mais um pouco mais de burn sienna e um pouquinho de azul e vou aplicar em todo meu focinho. Vou deixar de fora só o buraquinho preto porque diferente do outro focinho era tudo preto, né? Tudo escuro. Aqui, como tem essa cor um pouquinho mais clara, eu quero preservar. Então, não em cima de onde tá bem preto. Já vou deixar aqui claro porque aqui eu não preciso dessa cor. Aqui eu já deixei. Tá? Aqui, bem aqui no meio a gente já consegue ter um reflexo maior, ó. aqui. Então, isso aqui eu vou limpar, ó. Isso aqui vai ser mais claro. Mas, veja bem, é só no meio, ó. Eu não vou até lá na ponta. no fim do focinho, eu vou só no meio limpando. Aqui também tem, ó. Um pouquinho, ó. Bem no meio. Aqui. Aqui, na verdade, essas duas pontinhas, ele é um pouquinho mais rosinha do que do que é o restante. Aqui em cima, ele também fica mais clarinho, ó. E aqui em cima. Ele também tem um reflexozinho aqui. mais claro. Aqui. E aqui embaixo também, ó. Aqui. Quando vocês estiverem olhando pra referência, como eu tô olhando, vai ficar muito mais simples, tá? De entender o que é que eu tô fazendo. Vou fazer, aproveitar que tá úmido aqui. Mas com calma. Cada focinho é o focinho. Mesmo que a gente entenda das técnicas. Às vezes a gente tá procurando o resultado e a gente não chega nele. Então a gente vai com calma porque eu sei que tá úmido aqui. Então com muita cautela eu vou colocar esse escuro bem aqui embaixo e vou voltar nele com o meu pincel limpo e úmido pra esfumar. Aqui. Aqui em cima a gente também vai ter, ó. Azul. Aqui tá úmido. Então tem que ter muita atenção porque agora quando eu for fazer esse dá essa esfumadinha ali eu posso manchar eu posso tirar a tinta. Então tem que ter cuidado. Pra fazer essa suavização o ideal é que a gente aplique aqui, ó. E pra fazer a suavização eu vou numa região geralmente que tá seca. Né? Quando tá molhada a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Aqui em cima ela também tem um pouco mais de azul. Eu tô largando pouca tinta e bem aos poucos porque eu tenho que ver como é que tá se comportando essa tinta aqui no papel. Tá? O que eu sinto que falta ainda aqui é um pouco mais de profundidade aqui na minha entrada das minhas narinas. Aqui, ó. aqui também ela não é tão redondinha ela vai aqui um pouquinho pra cima ela é meio manchadinha aqui mesmo aqui também é manchadinho mais escurecido aqui e a parte de baixo do meu focinho é bem mais escura agora eu vou começar a acrescentar mais cor tá? Então, vamos quase quase lá fazer uma cor mais escura misturando azul esse azul que eu tô usando é o Ultramarine com um pouquinho desse escuro vou com calma vou testar aqui no cantinho e vou aplicar só que agora meu querido é calma mesmo o ideal é deixar secar se eu tiver um pouco de medo pra aplicar deixa secar mas eu quero que essa cor que eu tô aplicando aqui fique mais suave não fique tão forte então eu vou aplicar no meu focinho molhado então ela agora essa tinta e essa água ela vai se encontrar e ela vai ficar tentando entender ali o que que tá acontecendo e ela vai se espalhando onde tiver água a minha tinta vai ir eu só vou ajudar e suavizar tá não tem problema nenhum e dando não tô nem dizendo batidinhas mas tu vê o meu pincel não levanta do papel quase mas eu não vou fazendo dando pinceladas muito forte eu vou eu vou só guiando a minha tinta mesmo ó aqui eu vou retirar um pouco aquele mesmo lugar que a gente deixou mais claro vou limitar aqui aqui também ó tem aquela profundidade no focinho tá aqui em cima também tem ó só que aqui não tem preto aqui é isso aí agora é só é só adicionando os detalhes com calma cada um vai ver de repente uma coisinha a mais algumas pessoas vão ver algumas coisinhas a menos mas o importante aqui é o que a gente já tem a gente já tem um focinho mais 3D se esse esse retrato que a gente tá fazendo o cachorro tem um focinho avermelhado o cachorro tem essa pintinha aqui ó que esse cachorro tem ó tá o que a gente tá fazendo é deixando o focinho igual o focinho do nosso cachorro da referência independente se eu acrescentar um reflexo a mais do que tu vai vai acrescentar se o teu focinho é um pouquinho diferente do meu não importa porque a gente não tá falando aqui de uma cópia idêntica mas tem algumas coisas que é importante ter essa pintinha por exemplo aqui de repente é o que o dono do cachorro a minha tava com o papel molhado ela se espalhou de repente vou ter que fazer de novo de repente essa pintinha aqui no canto vai ser o que o dono vai me mandar uma mensagem dizendo gente até a pintinha do focinho é igual a dele claro a gente busca colocar aquelas características do bichinho que a gente tá trabalhando a gente não quer deixar igual a gente quer deixar parecido a gente quer que os donos olhem e digam gente esse é o meu cachorro é idêntico o dono vai achar sempre idêntico mesmo que falte essa esse essa luminosidade aqui que tem porque a foto que ele me passou pra referência tem naquela foto um reflexo claro que a gente deixar o reflexo de acordo com a referência é uma chance maior de deixar mais parecido né mas o que vai deixar mais personalizado é a gente acertar esses detalhes é fazer a pintinha é usar a cor mais próxima da verdadeira né da cor da referência é não deixar passar nada que dê essa personalização assim na aquarela do bichinho não deixar passar nada tá aqui ele tem uma marca bem escura em cima do focinho continua aqui pra cima e aqui embaixo também ele tem mais aqui embaixo assim ó mas não é escuro é mais azulado mesmo como eu tô fazendo a gente usa o pincel sempre ó eu vou mostrar pra vocês agora uma diferença de um lado pro outro esse lado aqui eu dei uma esfumadinha e o outro lado não então um lado fica bem mais marcado que o outro ó a gente vem com o pincel úmido aqui a gente não quer deixar nada marcado tá aqui eu fiz essa até a linhazinha aqui que é aqui onde começa o focinho dele ó se quiser continuar pode continuar tá eu vou esperar mais uns cinco minutinhos vou deixar aqui descansando e aí a gente volta eu volto de repente pra acrescentar mais alguma coisa porque eu adoro acrescentar mais alguma coisa e pra que vocês possam ver como é que fica depois de seco porque altera a cor de repente a gente vai sentir necessidade de acrescentar mais algum detalhe tá vou esperar mais uns cinco minutinhos vou tomar mais uma aguinha pra dar aquela hidratada pra minha garganta melhorar e volto já voltei gente coloquei aqui a câmera um pouquinho mais próxima aqui ó bem pertinho pra vocês conseguirem ver bem mas não tanto senão vocês não conseguem ver minha paleta assim tá bom eu tô bem contente com o resultado tá e que geralmente eu faço é eu termino de pintar no focinho significa que o meu olho eu já fiz né aí eu pinto a pelagem eu vou pra pelagem depois de feito a pelagem eu geralmente volto eu acrescento mais coisas no olho mais algum detalhe eu volto pro focinho se tem uma boca aberta cheia de informação cheia de dente eu vou pra ali pra ter certeza que os detalhes estão bem bem feitinhos tá então eu nunca paro de acrescentar de tentar deixar mais parecido mais harmonioso tá aqui eu já consigo ver vários detalhes de que eu gostaria de colocar mais tá principalmente aqui embaixo mas eu tô bem satisfeita com o resultado porque a gente chegou num focinho parecido eu cheguei naquele focinho parecido com o da referência se tu olhar pra um e olhar pra outro tu sabe que um foi baseado no outro tá mas como eu te disse até o final até a gente entregar a gente vai colocando detalhes porque a gente quer que fique sempre o mais parecido possível né a gente quer que lembre bastante aquela foto da referência a gente quer que fique parecido mas é isso aqui tá o que eu ensinei pra vocês era pra chegar nesse resultado aqui e se a gente fosse fazer um resumo do que a gente aprendeu e que eu considero importante uma das coisas importantes que eu mostrei pra vocês foi fazer essa suavização né essa suavização essa técnica de suavização ela é muito importante porque a gente não vai ter aquela linha muito marcada então aqui em cima provavelmente eu voltaria aqui eu acrescentaria mais tinta mais água e mesmo que às vezes a gente precise de uma linha bem marcada como a gente precisa aqui ó se a gente der uma esfumada uma suavizada vai ficar sempre mais bonito então na minha opinião essa técnica de suavização é uma técnica importante pra vocês terem vocês vão usar pra basicamente tudo pra pelagem pros olhos pro focinho pra tudo tá pra orelha tem algumas algumas referências que a orelha dá pra ver a parte interna da orelha com uma que eu tô pintando aqui tá então é uma técnica pra vida tá é uma técnica bem importante outra coisa importante na realização dessa técnica é cuidado com o pincel tá ele não pode tá muito carregado de água a gente tem que secar ele pra fazer essa 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 suavização cuidado também na hora de aplicar camada porque a gente pode fazer lifting ao invés de fazer mais uma aplicação de camada tá então tem várias muitas coisas importantes que eu falei nesse vídeo que não servem apenas pro focinho tá então é isso não quero tomar tempo de vocês eu tenho certeza que vocês estão ansiosos ansiosos pra pintar não deixem de testar não deixem de estudar peguem a referência que eu enviei pra vocês por e-mail testem postem as fotos tá mostrem mandem se não quiserem postar e me marcar mandem pra mim e eu repito se você estiver assistindo esse vídeo pelo youtube não esquece de dar um gostei e te inscrever no canal caso não seja inscrito e se você estiver assistindo aí pela comunidade muito obrigada por assistir até o final logo logo eu volto com mais um vídeo desculpa a vozinha a vozinha ó eu falando sempre vozinha desculpa minha voz que tá meio rouca mas tô cuidando logo ela melhora tá logo logo tem mais vídeo logo logo tem o curso de aquarela sendo liberado é esse mês agora de agosto que ele vai ser liberado tá e a gente se vê por aí um beijo tchau